Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Juliano, então agora, finalmente, vamos pra Joyce, que tá todo mundo esperando. Joyce Rodrigues, do Ler Até o Amanhecer, um dos maiores episódios desse canal aqui, rendeu demais, o pessoal curtiu pra valer, principalmente porque foi o primeiro podcast que ela colou, e aí o pessoal pôde ver ela falando um pouco dela e das suas opiniões, olha ela aí. Joyce Rodrigues, Vandinho, e ela que acompanha a gente aqui, hein? Então, capricha na Joyce. Também sou fã, viu, Vandinho? Gosto muito de você. Que bom. Outra mulher, hoje é dia das líderes, né? Das mulheres guerreiras, né? A Joyce, por mais que ela carrega e traz essa força, esse dinamismo que realmente é totalmente dela, ela teve grandes dificuldades no início desse ano, que começou em janeiro, e infelizmente foi até o finalzinho de março. Então, de janeiro a março, várias turbulências com ela mesma, com as pessoas envolvidas em sua volta, pessoas de trabalho, ela contra muitas coisas, debatendo muitas coisas que não estavam engolindo. Então, ela acabou, de uma certa forma, tendo que engolir nos três primeiros meses do ano, muito angu com caroço, aonde ela passou por algumas desavenças profissionais com ela mesma, e com tudo que estava em sua volta. Então, de janeiro a março, meses de questionamento. Abril desse ano foi um mês de expurgação, de eliminação das cargas negativas. E também o mês de abril, para ela, entrou como mês muito jururu, um mês em que ela se fechou diante de si própria, tendo algumas lembranças negativas também da vida amorosa. Nos três primeiros meses do ano, não só teve as turbulências e as insatisfações profissionais, como também no amor, entrou numa frieza e num debate muito grande de questionamento. Três meses de conflitos e de limpezas ancestrais. Chamamos de inferno astral. Ele acabou. Agora, em maio, traz as novidades e a clareza vinda por Inhansã, que é a tua mãe. Carrega uma cabeça favorável de Oxum-Opará, que faz com que os caminhos se fortalecem a cada dia. E sobre as forças divinas, ela carrega também a intuição, muito religiosa, e carrega também uma fé em si própria. Carrega essa força também herdada de sua mãe materna, aonde trouxe todo o mérito dessa grandeza, dessa grande mulher. Então, a mãe biológica, ela traz também uma força muito grande da mãe biológica. Esse ano, pra ela, a partir de julho, ela começa a se destacar. Então, por enquanto, nada de tão grande ocorreu. Porque a partir de julho é onde ela entrará numa fase muito gigante, muito produtiva. Que é onde os projetos desses últimos quatro meses, a partir de julho, entrará, filha, na tua vida, trazendo respostas positivas e de uma triagem bem abençoada. A lua de julho, eu peço a vós, que determine os teus caminhos e que imponha, como sempre fez em tua vida. Tua palavra já vale ouro, mas valerá mais ainda a partir de julho, em relação aos projetos e as páginas de um trabalho melhor. Estará totalmente aberta e recebendo do universo, em julho, ferramentas maravilhosas. É um ano bem forte, um ano que lhe traz viagens de trabalho, muitos projetos e correrias de trabalho. Procure cuidar da saúde a partir de agosto, que devido à sobrecarga profissional, o mês de agosto pede a vós a cautela. No amor, filha, não julgue. Apenas viva e deixe Deus agir, pois é Ele quem lhe traz uma força e uma alegria muito grande agora em junho. A vida amorosa em junho, ela se torna muito realizada, pois o ano, por mais que ele tenha te dado cansaço no início, nesses próximos meses, vai lhe trazer as verdadeiras colheitas e os passos de um caminho aberto e acolhedor. Os três primeiros meses foi bem jururu para ela. Em compensação de maio, agora até o final de outubro, é onde ela começa a resgatar os frutos. traz muita parceria de trabalho, excesso de trabalho, aonde em agosto, julho e agosto, para ela se torna os dois meses mais importantes. Transcrição e Legendas Pedro Negri